Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Marvel vs Captain Infinity Vamos continuar o nosso modo história Só lembrando aquele ultra mega herói, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, compartilhamento Clica no sininho e vamos que vamos, velho Vamos continuar aqui o modo história que tá bem legal, mano Tô gostando bastante do jogo Ixi, o motoqueiro fantasma Da hora, hein Diga-me, motoqueiro O que o traz aqui? Negócios? Ou prazer? Vengança Ah, um pouco de cada Essa mina é muito da hora Milhões de irmãs inocentes foram levadas da terra Busco vingança contra o responsável por isso Essa é a menina do Dark Starker Então olhe nos meus olhos O que vê? Hum, motoqueiro fantasma, ó, pegador Você é culpada de muitas coisas, Sucubus Mas não disso Posso sentir um desejo ardente em você É a Marga o nome dela? Não lembro Por justiça Por retaliação Não por mim Não por mim Ô louco, vai dispensar ela, ô motoqueiro Nem por mim Não, pena Temos tantas coisas em comum Que da hora, velho Nossa paixão Uma boa estrutura corporal Contudo se não me entregar o que desejo Terei de tomá-lo Se não entregar o que desejo, eu terei que tomá-lo Então vamos tretar contra ela pelo jeito Vamos lutar aí Vamos com o motoqueiro fantasma pelo jeito Da hora, né, velho? Essa mina é muito da hora O design dela é muito show, né, velho? Os caras aí devem estar... Subindo as parede aí agora, velho Vamos lá, vamos esperar o load, né Os load desse jogo aqui Acaba demorando bastante, velho Mas vamos lá, vamos lá Carregando agora Não desejo destruir a sua cubo Então dance comigo, motoqueiro Nas baladas, nas chamas Vamos lá É Moriga, Marga Nossa, o motoqueiro é legal de jogar as correntes dele É legal Vem cá, aê Vamos ver o especial dele como é Ah, tem que ser de perto Vamos tentar estourar uma barrinha Ah, já tô sem barro pra estourar, né? Você tem que ser de perto Você tem que ser de perto Ah, tá bom Ah, tá bom Ai, me pegou No cauto Você tem que ser de perto Pega nós Aê Ganhamos da Morga Vamos ver Eita, chegaram Doutor estranho Basta Com que autoridade você ousa me dar comandos, mortal? Preciso apenas da razão É, isso aí E se isso não der certo, Ebony e Marfim aqui estão bem Ah, Dante Nós estávamos apenas nos entendendo Sei bem como seu entretenimento é Como está indo aí, motoqueiro fantasma? Não te vejo Desde naquele dia pude sentir um grande mal ardente Despercebi o reino do mal As fomentadas almas inocentes e dos esquecidos Os ecos do sofrimento deles guiaram-me até aqui Sim, isso É mesmo sério que imagina Toda a vida se situa à beira da extinção Viemos em busca de uma joia de grande poder Ah, você se refere à joia da alma? Eu vi Estava em posse do Senhor Jeda A joia da alma está nas mãos do Messias Jeda Tal combinação certamente é calamidosa Posso ajudá-los a encontrá-lo E eles somos íntimos Oh, não fique com ciúmes Ficaríamos muito Eita, ele olhou Onde está o Senhor Arthur? Aqui Venha comigo O Doutor Estranha olhou mesmo na parte do meio dela Eita Mantenha-se na retaguarda Oh, não se preocupe comigo Arthur Posso cuidar de mim mesma Nem todas as mulheres são princesas que precisam ser resgatadas Informe isso à princesa Da hora a moto dele Cadê o Capitão América que não aparece aí? Vamos esperar Eita Parece a boca do Veno A entidade sombria Ah, o vilão aí A joia da alma Esse carinha é do Darkstalker também, né? O Jeda Morrigan Morrigan Observe e deleite-se com minha criação É uma aberração Não É uma arma Um símbio Que se alimenta de milhões de almas humanas Tantos inocentes sacrificados E isso ainda não foi o bastante para derrotar a Ultrasigma Isso iria requer outras milhões Jeda, presta atenção Você está fora de si A joia da alma te corrompeu Não, Morrigan Apenas permitiu que eu É O valor de milhões de almas humanas Um bilhão Quanto todas as almas estão em risco de inscrição Eu restaurarei o reequilíbrio entre a vida e a morte Chegou o momento da dimensão Macaia Maldito filho da p... Beleza Deixa eu te explicar Isso de um jeito melhor Cuidado Jeda Eu cuidarei do simbionte Primeiro mago Eita Você precisa lidar comigo Chegou mais inimigo, Dormammu Você é um fã para vir aqui, Stranger Esse lugar será seu túmulo Você entrou a dimensão negra A Jedha tão facilmente A convergência o enfraqueceu, Dormammu Ainda assim, tenho mais poder que você Nossa, o Dormammu é o inimigo do Doutor Estranho De verdade, nos quadrinhos e no filme, né Então vamos enfrentar aqui o Dormammu Caramba, e tem um simbionte ali ainda Eu acho que é o Venom que ele está sendo controlado pelo Jedha Que é a joia da alma Está comendo bastante alma Acho que daqui a pouco ele se mostra, o Venom Vamos lá, esperar esse loader que não acaba nunca Demora muito para começar Boa, começou, vamos lá Veremos Vamos lá, vamos lutar Procada Procada Vai Ai, 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 ai Colocando a peguei Como tá especial? Great Demonstria Destructo Level 1 Can'tone Oh Oh Seguei! Vamos lá, Arthur! Ajuda nós aqui, Arthur! Vamos botar o especial dele! O cara defendeu por tudo, mano! Tô louco, velho! Tamo tomando um couro! Vamos, Dr. Stranger! Vamos, Dr. Stranger! O cara defendeu por tudo, mano! O cara defendeu por tudo, mano! Espera, eu tô na deep pizza, mano! Vamos lá! O cara defendeu por tudo, mano! O cara defendeu por tudo, mano! O cara defendeu por tudo, mano! Tendo o cuide! O cara defendeu por tudo, mano! O cara defendeu por tudo, mano! O poder de criatividade! Pelo de Chanty! Boa! Altos! Afonso! ai 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 deu ruim deu ruim ó louco vamos do Altraider vamos do Altraider vamos topar especial de novo nele aqui vou boa porra Boa Tá sendo uma luta difícil aqui do Dormammu, hein, velho Ok Será? Tá sendo uma luta difícil demais, mano Vamos soltar especial Boa, um já foi Toma Vamos, Arthur Eita, nossa, ele estive demais Ok Caiu Pega o especial Derrotamos ele Finalmente derrotamos, velho Que difícil, cara Caramba, mano Muito difícil Por embora Eita, lá vem o... Isso é lindo Esse mal deve ser contido Pelas... Vai se eu ficar lá de Ciccora Será que ele vai conseguir? Derrubou O louco, pra onde ele foi? É tarde demais Mas a joia Perdemos a batalha Eu acho que é hora de sair daqui e sair daqui agora Concordo plenamente Ele vai abrir um portal Vixe, ele escapou com a joia da alma, velho Vixe, ele escapou com a joia da alma, velho Vixe, ele escapou com a joia da alma, velho Vixe, ele foi pro mundo real As torres dos Vingadores Torre dos Vingadores Noventa dias desde a corporação O dano está preso A torre está em defesa É hora de acabarmos com ele Vixe, alguém vai atacar O Homem de Ferro está ali Por que estamos fazendo isso mesmo? As joias do infinito são poderosas demais para serem manipuladas por mortais Precisamos de um dispositivo para utilizá-la Minha pergunta foi retórica Spencer, pode me passar aquele condensador? Claro Sabe, eu podia ajeitar isso aí para você Algo um pouco mais esportivo Um pouco menos Último lugar Não precisa, obrigado Você é um... Você é um... Gavião Arqueiro Falei Temos atividade Sete quilômetros à distância Ih, estão atacando a porta Múltiplos alvos se aproximando rapidamente É Ultra Sigma É Ultra Sigma Carregando escudos 60 segundos para completar Tem um grupo aí na sua direção Eita, vamos para a treta Vamos para a luta Vamos para a luta Vamos para a luta Se o Load for um pouquinho mais rápido e começar logo Vamos lá, Load Ajude nós, Load Vamos lá, vamos ver Acho que a gente vai controlar o Gavião Arqueiro agora Velho Contra os... Os Capanga do Ultron, né? Ultra Sigma, né? Vamos falar certo Ultra Sigma Ultra Sigma Stark Temos que ir para a linha esperada Vamos aqui com o Space Derrota o inimigo total Ok Vamos de Space, né? Go Ben Go Et Do Get Get Overhere Ya Get Overhere Get Overhere Got a shot The def É Outử E vamos chamar aqui o Homem de Ferro agora. O Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora. O Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora. Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora. Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora, o Homem de Ferro agora. Estamos por nossa conta. Precisamos de Thanos. Puta, vamos soltar o Thanos, mano. Tem que libertá-lo. Ah, qual era mesmo a palavra? Não. Escudo em 40%. Qual é a graça? Tony Stark, Dr. Light. Dois beligerantes lutadores pela paz e responsáveis por tanto horror. Suas mãos têm menos sangue do que as minhas. Seu escudo não poderá salvá-los. Liberte-me. Perigo, escudo em 20%. Agora deu ruim. Pessoal, a pizza chegou. Chegou logo ele. Hum, agora deu ruim. Thanos, mesmo que você trocou uma prisão por outra. Não vai se curvar diante ao seu Deus? Você não é um Deus. É apenas um tolo. Você manipula o maior poder de toda a criação. No entanto, veste-se como um enfeite. Você cumpriu seu propósito. Os restantes quatro Infinity Stones vão logo ser nossos. Como se sente de conhecer tal poder? Dr. Light, acima! Dr. Light, agora! Eita! Nossa, conseguiram causar dano nele. É ótimo. E libertaram o Thanos. Nossa! Libertaram o Thanos. Agora o Thanos vai pra cima dele, velho. Caramba, arregaçou todo o laboratório. Olha aí a tela aí, ó. Space pegou o choque, né? Meteu no braço biônico dele. E o Homem de Ferro soltou aquele raio, né? Do peito lá pra neutralizar. Só que nem sai perder toda a força. A base, né? Nem sai libertando o Thanos, velho. E o Thanos tá com a fúria. Você viu os olhos dele de bravo. Vamos lá. Se o Lorde é o Thanos, ele não consegue lutar. Eita! Você esquece, Taki. Realidade e o espaço são horas para o comandar. As faras não te salvarão dessa vez. Eita! Tá pronto! 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 É a sua sua vida, gente! Pronto! 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 Ai, 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 ai! Boa, cara! Aê! Ai, ele defendeu, mano! Prestou na defesa, mano! Tá vendo! Randa! Rhui! Ai, me pegou Pega nós Ai, deu ruim, deu ruim Tomou uma bica na cara O Thanos aqui tá bravo Olha só, ué Ih, usou ágio aí Nós, eu, eu Você me feriu Você nos feriu Isso doeu Devemos recuar para fazer reparos Em breve Todos vocês virão até nós Foi embora E o Thanos derrota o bichão aí, mano Então é isso aí, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Teve bastante treta esse vídeo aqui O Thanos foi libertado A gente, o G da lata com a joia da alma Então bastante like, bastante comentário Deixem nos comentários o que vocês acharam Não esqueçam de clicar no sininho Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau